Então, a preparação para o ano da perseverança, nós precisamos celebrá-la com os astros da sinceridade. Então, o que acontece? Você e eu precisamos, você e eu precisamos, mas preparando o solo do nosso coração, precisa ser sem hipocrisia e sem máscara. Sem hipocrisia e sem máscara. A hipocrisia do fermento, ele é a ser. E tem muitas vezes que nós estamos vivendo algo que aparenta ser de um tamanho que não é. Que aparenta ser de um tamanho que não é. Então, no ano da perseverança, nós preparando o nosso coração, nós precisamos rever os nossos conceitos. O que eu estou vivendo que na realidade não é? Eu não estou falando de falsidade, eu não estou falando de pecado escondido. Eu estou falando de você viver a vida que Deus tem para você. Uma coisa tão gostosa lá na confraternização da célula, do setor lá do alverino. Então, o alverino deu uma oportunidade para poder cada um ali falar do que a célula, do que a célula de fato, do que a célula de fato foi nesse ano. E uma máxima, uma unânime, né, a questão, assim, dos irmãos falando da oportunidade, do privilégio e do favor ali, de fato, de poder abrir o coração. De poder confessar pecados juntos. De poder mostrar na realidade quem é. E se você tem adentrado, se você tem se aproximado da vida cristã, mas eu não estou, volta a falar, não estou falando de falsidade, estou falando de pecado escondido. Mas se você ainda não tem permitido que o pente firme, que a comunhão, transpareça o seu coração, o ano da perseverança vai ser tão difícil para você. O ano da perseverança vai ser tão difícil. Sabe? Se você tem uma necessidade, claro que você tem uma necessidade. Né? Tem coisa que a gente pode ajudar. Pastor, eu preciso de um pacote de fubá. Olha aqui, tem fubá. Pastor, eu preciso de uma Ferrari, não. Você é grande fubá. Tá certo? Pastor, lá em casa ainda não tem saldo, meu irmão. Né? Então eu vou orar para que você possa trabalhar bem mais se você está trabalhando. Entendeu? Né? Que Deus te dê uma visão. Que Deus te exposta nas suas mãos. E o dia que você conseguir colocar uma sala lá na sua casa, você vai me dar o testemunho. Certo? Né? Mas nós precisamos de ser transparentes. Nós precisamos fazer o uso correto da comunhão que Jesus, Ele nos oferece. Da comunhão que Jesus, Ele nos dá, o privilégio de nós vivermos. E Ele vem dizendo algumas outras coisas aqui. Né? Os discípulos perguntam. Né? Onde queres? Na segunda parte do versículo 12. Onde queres que vamos fazer os preparativos para comê-los a Páscoa? Então, enviou dois discípulos dizendo-lhes, irem à cidade e vos sairá um encontro, um homem trazendo um canto de água. Seguirem dizendo-lhe da casa, onde queres que ele entrar? Onde queres que o mestre pergunta? Onde é o meu aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. E, portanto, ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram na cidade e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, o que vai acontecer? Prepararam a Páscoa. Daqui a pouco nós vamos partir o pão e beber do cálice. Tomar do cálice. Tomar do cálice. Mas, o local aonde essa comunhão, onde esse selo, onde essa preparação para a perseverança, onde a perseverança vai ser fortalecida, é um lugar indicado sobrenaturalmente. Diga para a pessoa que está no salário. Vem, irmão. Vem, irmão. Não seja bobo. Não seja bobo. O lugar. O lugar. É sobrenatural. Sobrenatural. Não sei quantos já perceberam, né, nesse texto, mas aí acontece a manifestação de um dos dons do Espírito Santo, que é a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Então, nós temos que colocar basicamente nove dons, né, que são divididos em três classes. Três que falam, três que fazem e três que mostram. Dentro dos três dons que mostram algo sobrenatural, que mostram aquilo que está escondido, está dentro de eles a palavra de conhecimento. Jesus, ele pegou e chamou os seus discípulos e perguntam, mestre, onde é que a gente vai fazer a ceia? Onde é que o selo da nossa perseverança? Onde é que o selo da nossa fé? Onde é que o selo da nossa esperança vai ser celebrado? Jesus pega e diz para eles assim, olha, vocês vão entrar na cidade, quando vocês poserem o pé lá dentro, vai passar um homem com uma jaca de água na mão. Ele não sabia. Foi uma revelação sobrenatural. Primeira revelação. Segunda revelação, ele vai levar vocês a um lugar, que é para perguntar uma segunda pessoa, onde que é o selo da nossa esperança. Terceira revelação, esse lugar vai ser um lugar espaçoso e vocês vão ali, todo mobiliado, e vocês vão celebrar ali, vão preparar a festa dos panizados. Nós vamos celebrar, nós vamos fazer um selo, nós vamos fazer um marco ali naquele lugar. Eu não sei se você entende essa cadeira na qual você está sentado. Na maldade do meu coração, né? As coisas levam devagar, não prestem. Mas na maldade do meu coração, eu entendo, por A mais B, que boa parte dos irmãos ainda não entendem. Ainda não entendem. Essa cadeira, que o Senhor te chamou, que o Senhor te colocou para sentar, é sobrenatural. É sobrenatural. Deus não te dirigiu e não te plantou num lugar aleatório, como dizem as pessoas hoje em dia, ah, o lugar que tem Deus, eu sei que eu vou escolher, etc. Não. Existe um lugar para você celebrar a sua comunhão, para você ser fortalecido, preparado para a perseverança, para a fé, para a vida cristã. Esse salão, esse salão, esse momento de culpa, é santo, é só o sagrado. Eu não estou falando que essa cadeira, ou e tal, essa cadeira, quando eu sento, não apartou, o Senhor falou aí, é verdade. Quando eu sento nessa cadeira, eu sinto até um choque, uma cocerina. Você sente um choque, uma cocerina assim, está um pouquinho inédito, não sei, tomar um remédio de verba, alguma coisa assim. Não é desse, desse troço assim que eu estou falando. Eu estou falando de que essa comunhão, esse momento de celebração, ele é santo. A célula no qual você está, as células que você foi indicado, dirigido a participar, é lugar santo. As pessoas que estão ali indicadas, preparadas, os momentos, os estudos, o alimento, a logística, até a movida do lugar, é lugar santo para a sua comunhão com Deus, para a sua perseverança, para o seu caráter cristão ser fortalecido. E às vezes nós, tomamos parte do pão e do cálice, sem valorizarmos isso. Não é? Um dos testemunhos do Samuel lá na célula, não é? Alverinha. O dia que eu fiquei sem vir na célula, cara, fez diferença, por que não ter célula? Você consegue sentir a mesma coisa que o Samuel sentiu? Ou para você não faz diferença? Ficar sem vir no culto ou ficar sem na célula? Aquilo que foi instituído foi um selo, foi um marco de fé, de encorajamento e de preparação. E nós, ao partirmos do pão e do cálice, esse pão é pão. Quem comprou o pão? Diápolis, quem comprou o pão? Quanto que foi o pacote de pão, cara? Três real? Três real o pacote de pão. Né? Garrafa de suco deve ter sido uns sete, nove, onze, cinco. Por volta de cem. Seis real. Né? Então, o pão é pão e o suco é suco. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Ou seja, que esses elementos que estão ali são mágicos, ó, pita. Não. É aquilo que esses elementos ativam na nossa fé. Agora, se eu não tenho esse entendimento da fé, esse marco que está sendo proposto por Jesus quando ele instituiu a ceia, ele não tem cem por cento do seu valor. Ou ele não cumpre cem por cento daquilo que ele foi preparado. Os irmãos estão entendendo? No âmbito da perseverança, valorize o lugar. Diga pra pessoa, qual é o valor do lugar? Valorize as pessoas. Valorize as lideranças, os estudos. Tem a liberdade. Ele vai lá e fala assim, meu irmão. Meu irmão. Olha bem assim os olhos dele. Meu irmão. Não é pra cela, miserável. Sabe? Valorize isso. Valorize. Sabe? E aí, ele continua dizendo aqui no texto, Ao cair da tarde foi com os doze. Quando estavam à mesa, comiam. Estavam à mesa, comiam e disse. Em verdade, vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me... Pra irá. E começaram, e eles começaram a me tristecer, e a dizer, um após o outro, porventura sou eu. Vira pra pessoas que podem estar aparecendo. Será que sou eu? Respondeu-lhes. É um dos doze, que mete comigo a mão pra... Pois o Filho do Homem, vai, como que está escrito, a seu respeito. Mas... Mas, saia daquele que por intermédio, o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora, não haver nascido. Nascido. O que é para utilizar o coração dos irmãos? Como crê o pastor Márcio? Pastor Márcio crê, né? Que filho da perdição, ou seja, pessoa programada, vamos dizer assim, né? Pra trair Jesus, mesmo assim, de acordo, como dizem os nossos irmãos da Assembleia de Deus, né? Segundo a pré-ciência de Deus, né? Que Deus programou ele pra sair. Pra trair Jesus. Ele já sabia que no coração de Judas, os valores... Os valores não mudariam. Os valores ele já sabiam. E aí, como ele já sabia, segundo a sua pré-ciência, ele deixou isso registrado nos profetas. Que um se levantaria, que levantaria o calcanhar contra o Filho do Homem. Olha, Judas. Filho da perdição, diga comigo, filho da perdição, só existiu um. Só existiu. A única pessoa que Deus soube e que colocou lá nos profetas, né? Que morreria, né? Por pecar e que iria pro inferno, era Judas. Tá certo? Mas, mas, no âmbito da perseverança, no âmbito da perseverança, nós não estaremos isentos de sermos entristecidos e termos dissabores com os da família da fé. Um lado da moeda, que filho da perdição, só existe um. Ninguém aqui, ninguém dentro desse salão, é predestimado, titinado, programado por Deus, vai pro inferno. Só vai se quiser. Só vai se quiser. Só havia Judas ali. Não é? Agora, a gente corre o risco de ter dissabores. Paulo disse, não me falo a memória, em Timóteo, os textos aqui, tudo subindo, tá? Ele diz lá em Timóteo, né? Que Demas, amando o presente século, o abandonou. Talvez você vai se abandonar. Né? Pra alguma pessoa que você confiava, né? Que você tinha uma expectativa e etc. Né? Alguém que tava ali caminhando junto com você, e tava aquela coisa toda, não, é como diz o outro, quem tava aí também. E no âmbito da perseverança, essas coisas não podem entrar no nosso coração. A própria perseverança de Jesus com essa fala, com essa traição ali, foi alfinetada. O fato de Demas, né? Ter amado o presente século, né? Ou seja, no coração dele, uma escala de valores não foi definida, não foi transformada, não houve metanoia, não houve mudança de mente, o entristeceu, sim, mas mudou a convicção dele? Não. Ele não abandonou o evangelho, ele não negou a fé, ele teve um amortecedor emocional para lidar com essas coisas. Ele teve um amortecedor emocional para lidar com essas coisas. E no âmbito da perseverança, uma das coisas que nós vamos precisar é desse amortecedor emocional que nos levará a ser frentes maduros. Eu já comecei com muita gente que programa, treina, obreiras, líderes, missionários, etc. E uma das falhas que eu vejo é a falta de estrutura emocional. Principalmente o crente brasileiro ele é muito dodói, ele é muito iê, 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 e tal, se falou uma coisa que não gostou, ele vai, fica ressentido, não sei o que, nega a fé, vai embora. E é uma dificuldade para agora ser crente aqui no Brasil por causa disso. Entendeu? Você vai nos Estados Unidos, você vai na Alemanha, você vai na França, a letra reta anda sem fazer ventra, sem fazer curva. Não é, Val? As pessoas falam, as pessoas fazem e as pessoas entendem. Entendeu? Então, que no âmbito da perseverança nós tenhamos essa maturidade e essa estrutura emocional para poder crescermos na fé, para poder sermos ensinados, para poder sermos instruídos. Amém? Porque a ceia do Senhor, quando ela foi instituída, no meio da conversa, Jesus poderia ter deixado o negócio para lá. Não, hoje é dia de festa, hoje é um arco de fé, hoje é uma coisa que vai acontecer aqui que vai mudar a nossa eternidade. Eu já estou assim pronto, eu já estou pronto para entrar a cruz, eu não vou ficar me preocupando com detalhes, não. Ele pontuou a coisa. Ele pontuou a coisa. sabe? E nós precisamos entender que a vida cristã ela não é fácil, não é? Que muitas vezes dentro de casa, não é? Quando eu estou falando dentro de casa, eu estou falando dos demésticos da fé, nós poderemos ter problemas. Agora, versículo 22, enquanto comiam, Jesus, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e lhes deu dizendo, tomar isso é o meu corpo. e a seguir, tomou Jesus o Cádiz e tendo dado graças o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então, lhes diz, isso é o meu sangue e o sangue da nova aliança derramada em favor de monges. Em verdade, lhes diz que jamais beberei o fruto da videira até que, até aquele dia em que eles beberem novo no reino de Deus. Vamos ver se vocês prestar atenção. Quanto custou o pacote de pão? Três reais. Quanto custou a garrafa de mim? Seis reais. Deu nove. Nem deve, é algo. Mas isso aqui que é tão simples é por outro lado, é um marco espiritual. Só tem valor. O pão só tem valor. E o cálice só tem valor se forem partidos e compartilhados. Diga comigo. Pão só tem valor se for partido. E o cálice só tem valor se for compartilhado. Se for compartilhado. tem muita gente que só preocupa com a própria vida. E na instituição da ceia Jesus disse assim, não é só pra você. Não é o meu sacrifício só em favor da sua vida. É um sacrifício feito em favor da vida de muitos. No âmbito da perseverança nós precisamos pensar em partir o pão. pensar de partir o pão. Não estou falando do que se for partido. Não estou falando de partir o pão. de partir o pão. de partir do pão. Obrigado.